Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu nunca falo do Fala Galera do YouTube, fala galera, sabe o que é que é vocês? E bem-vindos a mais um vídeo do Jedi, mas eu tô no Facebook, galera, por isso que eu tô falando do Galera do YouTube, porque... Cara, o jogo tá incrível, mano, o jogo tá insane, eu curti pra caramba, velho, o que vocês estão achando, hein, galera? Quem tá curtindo? Fala que eu tô curtindo, sobe aí, manu. Double jump, double wall. Beleza. Esses ratos do espaço. Rato. Sai de mim, mano. Cara... O jogo tá conseguindo ser mais aventura que Tomb Raider, galera. Fala aí, fala aí. Hum, vai me dizer que eu não consigo abrir. Não, não consigo quebrar. Não dá pra atravessar. É, eu sabia. Tu acha que eu não sabia? Sabia, mano. Só vamos, cara. Tem uma tempestade vindo. Algo nela neutralizou os equipamentos do Império. Sinto alguma coisa me puxando pra lá, além da tempestade. Siga essa sensação. Deixe a força aguçar seus instintos. Tá bom. Vou fazer o possível. A força vai puxar meus instintos, galera. Fala tu. Eu não sei. Só sei que tem inimigo aí na frente. Que dá charge aí, né? O cara não quer respeito ao Jedi, mano. Aí... Aí fica difícil te ajudar, mano. O cara não quer respeito ao Jedi, velho. Vem, vem, vem. Ih... 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 Ponto de habilidade. Tem que lutar, galera. Senão você não consegue os pontos de habilidade. Tem alguma planta pra escanhar pra levar pro maluco lá? O doidão? Não? Quero ver essa caverna aqui antes de subir, galera. Ah, mano. É muito caminho, cara. Giga, giga. Não tô reclamando. Tô feliz que tem muitos caminhos assim. Ah, tu tem que odiar... Ai, ei. Opa, não é minha. Se o jogo é bom. Finalmente, né, cara? Um Star Wars valendo a pena. Eu nunca vi uma tempestade fazer isso. É, é incrível. Au! Eu não consegui usar o meu poder, cara. Vai lá, robôzinho. Vai lá, robôzinho. Vai, escaneinha, robôzinho. Meu amigo, acredito que este é o local Zepho mais antigo que já descobrimos. Apesar de tudo, não consigo parar de pensar na Câmara de Pogano. Suas visões moldaram o destino de toda uma cultura. Preciso entender por quê. Deixa eu resolver um negócio aqui rapidão. Dois segundos. Resolvido. E aí, cara? A gente tá descendo pra onde, velho? Eu tô na tumba. Ela é enorme. E o Império? Nem o final deles aqui. E o Cordova? Ainda não tenho certeza do que eu tô procurando. Ele é um tanto... Excêntrico? Nem me fale. Mas ele não nos mandaria aqui por diversão. Mantenha a mente aberta. Tô com a mente aberta, cara. Você viu aquilo? Ah. Passei direto, galera. Nem... Ei, cara. Essa planta aí... Vou nem tocar nela, mano. Ai, ai. Era pra subir na parede, cara? Será? Falei que não era pra tocar nela, velho. Tu não escuta, mano. Não era pra subir na parede. Vamos lá! Mas o que é isso? Caraca, que loucura, mano! Coam através desses sinos. Vozes... do passado. Vou tentar abrir esse negócio aqui, galera. Vem bolinha, vem! Caraca, minha stamina tá indo pro saco muito rápido, velho. Será que tem alguma coisa nesses negócios aqui? Tem não. Tá tudo bem com você? Bom saber. Eita, cara! Tchau! 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 Muito bom, mano Muito bom, cara Recuperar a vida Vou usar o ponto de habilidade Acho que eu vou focar nas tamina, galera Que tá acabando muito rápido O que é isso aqui? Lentidão É, isso aqui é bom É, isso aqui é bom Mano, isso aqui é Star Wars Tomb Raider Caraca, olha aquela estátua Vou descer só pra ver, galera Fiquei curioso Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Guardião da tumba, mano Guardião da tumba, mano Acho que tem que quebrar com aquela bola Tem que ver como que puxa ela pra cá Acho que tem que trazer alguma bola lá de cima pra cá, véi Vambora Curiosos Curiosos A curiosidade matou o Jedi Não me matou, não Não me matou, não, galera Ó, mas fiquei curioso, véi Tive uma estátua bolada lá, cara Ó, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que isso, que isso Que que deu de errado na descida, hein, galera? Que que deu de errado? Eu não sei pra onde ir O problema é esse Mais uma vez Tentar observar o que que tá rolando aí embaixo Ah, tá aí, tá aí, tá aí Acho que já vi, já vi Mas já vi agora Agora tá bom Caraca, é muito Prince of Persia A galera que não jogou Prince of Persia Que não se chama Prince of Persia Prince of Persia É muito isso, cara Mas só que Prince of Persia era muito mais tryhard Aí o vento vai me empurrar Eu sabia Tem tempo, irmão Ah, o vento vai me empurrar É, eu tenho que calcular o vento também, galera Ai, caraca Bom, eu tenho que calcular o vento, galera Bicho Agora pro outro lado É É É É Precisamos de duplo pulo urgente, mano Parece que um sabre de luz não resolve tudo Ah, era pra ele explodir mesmo, galera Ah, pra quê? Ah, não Tá de saco Voltei? Mas E aí Não voltei É outro caminho isso aqui, eu acho Ah, caraca Ah, cara Será que o robô tinha que atirar aqui? Galera Eu acho que o robô tinha que Tinha que trazer o robô pra atirar aqui, mano Aí, triste Uh Cara Maluco Coisa mais insana que eu já vi faz tempo, hein Vindo pra cima, vindo pra baixo Pra onde que a gente tá indo, velho? O que que foi, robôzinho? O que descobriu? Esses negócios vermelhos eu acho que mais pra frente vai conseguir voltar e quebrar, galera Que, 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 que Eu tenho a força Que isso, mano? Ow, ow, ow Não dá pra usar o poder, não Só esquivar Zig, zag Ai Foco Os Jedi não são servos da agressão Cerquemos contra ela A força está aqui para nos defender Os obstáculos do caminho Definem o caminho O que se opõe ao caminho Se torna o caminho Agora Outra vez Continue Mais rápido Complete o teste Tá, manda aí O que se opõe ao caminho Se torna o caminho Acabei de falar Que a gente ia ter o poder Para empurrar, né, galera Acabei de falar isso Caraca, mano Eu tô quase chorando aqui, galera Ah, não, velho E aí, que, que se opõe ao caminho Hum, tem que ser do outro lado Meu Deus Agora temos a força, mano Ele tá lembrando das coisas Ele tá lá com a Amnésia, cara É Ah, dá pra subir nele Agora ficou sinistro Bom, fato é que não é por aqui Tem como passar e tem como ir por aqui Espera aí, galera Agora que temos o Eu tenho uma força Vamos ver, vamos ver Só vou testar Só vou ver se tem alguma coisa Para abrir Opa, Douglas Muito obrigado pelas estrelas, mano Tamo junto, cara Eita, de parabéns mesmo, cara Vai lá, cara Vai lá, cara Shinku Hadu Ixi, galera Vocês sabem qual o problema Em ter muitos poderes assim, galera? É que cada vez fica mais complicado What the fuck? Eita Poxa guardião Poxa guardião Por que que tu ta querendo nadar? É a tumba do faraó? Ó o faraó em baixo galera É isso ai É isso ai faraó Voltamo, voltamo, voltamo Voltamo galera Será que da pra empurrar essa pocaria aqui? Deixa eu ver Dá Sim Hadouken Hadouken Queria abrir esse negócio aqui Vamo ai Por que tu vai trazer uma bolinha pra cá? Abriu um caminho aqui né, eu abri alguma coisa ai em cima velho Calma ai galera Ah não, aquele caminho que tava aberto se fechou né É isso? É isso mesmo Bom Tem um vento aqui, pra que que serve esse vento aqui? Calma ai Calma ai Calma ai Ele vai empurrar a bola pra subir ali galera Ha 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 Hadouken 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 Vocês vão ver, vocês vão ver Ah mas não tem mais vento cara Deu merda Deu ruim hein galera Precisamos de outra bola eu acho velho É não tem vento suficiente cara Complicado esse enigma hein E veja bem E veja bem Aqui ele tranca ó Não trancou não Mas ai tem vento aqui ó Tá vendo? Uoooooo Não deu ou nada Ó deixa pra lá Desisto do enigma galera A gente precisa de mais uma bola velho Malucos Sabe quanto tempo que eu não joguei jogo de aventura assim? Aventura, tipo aventura Uff Muito tempo atrás Desde o Tomb Raider lá ó Não é essa bola que a gente tava precisando? Bolinha bolinha Você que tava Hadouken Aí galera Vocês respeitam minha inteligência hein Já até vou mandar pra vocês um negócio aqui ó De inteligência aqui ó Já anticipei Anticipei Vocês não me respeitam galera Cara tem um caminho de cima Não é o caminho de cima que a gente chegou Vem aqui BD1 Calma aí Calma aí Deixa eu ver o que que tem por aqui Mais um caminho pra bola Ahn Precisamos de mais uma bola galera Agora eu não consigo mais subir Ô Diogo Preciso subir Diogo Por que que tá parando? Cadê ele? Meu amigo Essa tumba é absolutamente fascinante Essa bola tem que descer mano Como que a gente vai tirar ela daí? Como que é? Como que é? Estou on fire On fire parceiro É fácil demais galera Tô zoando É fácil demais Agora eu tenho que colocar ela aqui cara Como que a gente vai fazer isso? É fácil É fácil É fácil Vamos lá. Vamos lá. Tem que trazer ela pra cá, não é? O que é? Tá dando volta? Peraí, tá dando volta, galera. Simples! Galera do YouTube, abraço. Estamos de novo vivo no Facebook. Seja feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho